O talento vem-lhe nos genes. Na infância, os teus pintores ofereciam lápis e marcadores coloridos. Sempre soube que queria ser artista, pintar a realidade através dos seus próprios olhos. Fazia-o na cidade da praia, onde nasceu. Nos intervalos, perdia-se na imensidão que a ilha de Santiago lhe oferecia. Tive uma infância feliz, tive uma infância normal, fazendo as tropelias que todos os meninos fazem. Na altura não havia jogos eletrónicos, havia mais espaço para brincadeira. O centro do mundo, o umbigo do mundo, era exatamente a minha rua, porque fervilhava, havia muitas crianças, jogávamos à bola, subíamos nos telhados, nas árvores. E era um momento muito bonito. Em 1989, Mito Elias teve de deixar o espaço aberto, o calor e o mar de Cabo Verde. Um problema numa perna trouxe-o até Portugal. Nos primeiros tempos, as lágrimas não foram raras. O rigor do inverno fazia-o sentir na pele o que era viver noutro continente. Mesmo assim foi ficando. Constituiu família. Hoje, diz gostar do cosmopolitismo de Lisboa e vive-o com Santiago, o filho de 5 anos. A criança, que tem Cabo Verde no nome, Mito ensina a arte e os costumes do país onde nasceu. Os sabores, as tradições e o crioulo, matéria-prima do seu trabalho. A língua crioula representa para mim exatamente o meu respirar. Porque eu penso muito em crioulo, falo muito em crioulo, falo com o meu filho em crioulo. Os meus amigos portugueses falo também com eles em crioulo. E mesmo quando não tento incluir sempre crioulo nas nossas conversas. Também o inclui na arte. Mito Elias é fotógrafo, poeta, pintor, artista plástico. Começou a expor em Cabo Verde aos 18 anos. Desde então, nunca parou de exibir o seu trabalho. Quem visitou a Expo 98, pôde apreciá-lo. A arte de Mito é uma fusão. De materiais, cores, formas, suportes. Nos seus quadros, é frequente encontrar poemas em crioulo. Aproveitar tudo parece ser esta a mensagem do trabalho de Mito Elias. Para se fazer coisas boas não é preciso comprar uma tela caríssima na loja que fica aqui ao pé. Mas encontrando desperdícios por aí e tentar reciclar esses desperdícios. Portanto, quem diz isto aplicado às artes, também isto aplicado a outro tipo de conceitos. Hoje, Mito Elias aproveita o sol para partilhar o prazer das cores com Santiago e a família. Mas no início dos anos 90, decidiu fazê-lo com jovens em recuperação. Dividiu o projeto entre Cabo Verde e Portugal, onde trabalhou nos bairros de Algés, Alto de Santa Catarina e Pedreira dos Húngaros. E foi também nessa altura que começou a expressar-se através do vídeo. Encontrou nele uma forma de fundir imagem e música. Mito Elias As cores dos trabalhos de Mito Elias são quase sempre quentes. Os títulos das séries que produz são frequentemente em crioulo. Coração de Cibici e Lantuna na Meio de Mar são apenas dois exemplos. O artista diz que a arte não deixa de refletir as histórias, a luz, o mar e a simplicidade da infância que viveu em Cabo Verde. Mas afinal, o que o inspira? Fundamentalmente, tudo aquilo que eu preconizo através da arte é o amor, é a relação humana. É a relação humana, que é a coisa mais simples e mais difícil do mundo. Fernando Hamilton Barbosa Elias é um Cabo Verdeano em Portugal. Já construiu pontos entre dois continentes. Diz que não conhece o significado da palavra definitivamente e que, por isso, não sabem qual dos países será o seu futuro. Para os próximos tempos, só tenho uma certeza. A arte vai continuar a ser o seu modo de vida. A arte vai continuar a ser o seu futuro.